Programa Pânico já vai começar Pânico Pânico Estamos de volta, meus queridos Pânico está no ar diretamente dos estúdios da Faria Leimers, da Panflix De volta, uma salva de palmas eu peço agora para ele, Daniel Zuzu Muito obrigado, saudades Muito bem, nós estamos naquele período de transição para uma nova nação, meu querido Zuzu Zuzu, eu quero que você nos diga como foram os seus dias de Covid Primeiro, boa tarde a todos, um som diferente Saudades enormes, Delare, produção e toda a equipe foi péssimo Quer fazer uma homenagem? Auto homenagem, Dani, estava com saudade de você aqui na Rádio Jovem Pan, o som continua não tão adequado Se puder dar um gásinho Não, está normal, eu acho que foi a Covid Vou até com um pouco de delay Eu passei mal pra cacete Passou mal? Eu fiquei revoltado com a Adrilho de Jorge, eu acho que é um desserviço pra população Por que, querido? Recuar, elas têm que ser É o dono da razão Tudo pelo personagem Isso Quando ele teve, ele ficou desesperado perguntando pra mim Do Zé Balbo Isso, perguntando Muita coisa e tal Agora, está tudo bem Porque passou pela morte Foi É, exato Você foi um pouco mais violento Cada caso, tem um negócio chamado oxímetro que eu não sabia que tinha que ser usado Que é pra medir, né? Pra ver como que está a sua respiração No meu caso, eu fiquei pra 88 E o normal é 95 Dá um desespero com a Globo News? Dá Dá Você começa a ver notícias Viu o Marco Luke, que também passou mal Falei, bicho, será que empacoto? E aí foi passando o tempo com a medicação para afinar o sangue, né? Eu fiquei ótimo Mas agora estava morrendo de saudade de verdade de vocês E é isso aí Tocar o barquinho Você só dá valor pras coisas quando você meio que perde A saúde é isso E a amizade também Então falo de verdade de coração Amo vocês Passa Essa saudade Nossa, parece que você caiu Não, não, não De verdade Sabe, o cara que se salvou no boi Ah, mas foi O acidente do boi Eu imaginava uma homenagem na minha volta Trouxe o Wilson, não Você sabe que quando Eu sempre pensei nisso Exato, o Wilson Eu pensei que Quando o saudoso Leandro faleceu, né? O do sertanejo Você mudou, você vai virar o que? Evangelho Não, não Você lembra do Leandro? Do Leandro e Leonardo? Sim Foi bonito o enterro dele Cantaram Eu não aprendi a dizer Você fica imaginando O seu enterro Como seria o meu enterro Então assim, eu vi Eu me senti querido Você fica supla Você tá abalado Eu fiquei abalado durante o tempo Mas uma mensagem Até meio fria sua Me consolou Tudo bem, ok Vale a pena E aí a gente vai se sentindo valorizado De volta à atividade Não, eu mandei mensagem Mensagens frias Faltou carinho Não, não Faltou áudio Mensagem de lá Áudio de Melhoras Pera, deixa eu falar pra você É o seguinte A defesa É o seguinte A pessoa que passou pelo Covid Ela sabe Que é um saco Porque A pessoa Como é que você tá? Não, eu tô bem Tô pronto Ah, mas você tá bem mesmo? Não, tá tudo bem Eu tô bem Aí o cara manda uma hora de áudio Eu falei Pode Deve estar todo mundo Mandando áudio pro Zucco Eu vou perguntar se tá tudo bem Porque tem uns que ficam Ah, o que você tomou? Ah, tomei isso Verdade Ah, mas você tomou cloroquina? Verdade também Não é? Eu tô fazendo um gracêjo Não é? Você tem razão É uma puta encheção disso aqui E a pergunta que mais Que mais fazia É como que você pegou? Isso, como você pegou? Eu não sei Eu acho que foi do Morgado Eu acho Lógico que não Morgado fazendo Muito show Já foi Relaxa Já tá, brincadeira Mas só você pegar dele Agora estamos Zero bala Mas é isso, cara E aí? Aí acaba E aí a vida E a vida segue É isso aí Eu posso só fazer um adendo No seu Covid? Você tá com essa história Que quase morreu Quase morreu Mas naquele Instagram Você tá Impossível Vocês viram Lógico Eu pensei que vocês estavam bloqueados No meu stories Vocês estavam vendo Lógico que tava Aqui não conseguiu Aqui tava morrendo Ele tá morrendo Aqui É sempre uma Aqui Nesse programa Tava morrendo Chegou aqui Mandava áudio pra ele Morgado É Falta de consideração Aqui morrendo O áudio Eu soube Exato Mas no stories Estava funcionando Olha lá Olha o stories Olha o stories Mas tudo bem Cortando o cabelo Olha lá Foi ontem isso Kim Kataguiri Olha o Covid Olha o Covid Como ele tava mal Kim Kataguiri Grande Kim Kataguiri Olha o stories dele Ele ganhou uma bela camisa Foi hoje Foi hoje Gente Vocês viram Que fez uma Algo bonito O cara passou mal Mas tá bombando Na live Exatamente Na live o cara aparece Vai lá Vamos seguir aqui Vamos Eu achei interessante Um beijo pra você Oi Que o nosso prezado George E o Nando Jadson Estão usando a mesma camisa Camiseta Olha que coincidência Nossa Clodovil agora De metadas É isso mesmo? Um em cima do outro Mas o que tem de gente Dirigindo também É um bom exemplo Mostra a camisa aí O Nando Jadson e George George's iPhone Se é alfineta ou não alfineta Mostra aí porra Que isso Não trata assim O cara sempre Você não manda nos ouvintes Não Os prezados capitães da América Vocês são os seus funcionários Estão demorando Caras Todo mundo é funcionário Esse cara manda na gente Eu entrei no presidente aqui Se esse cara fizer uma campanha Destrói o programa Valeu, valeu, valeu Desculpa Viu Nando Cosplay de Chris Evans Vamos juntos Quem quiser fazer parte Dessa plateia virtual E ser tratado como funcionado Por Marinho Você pode participar Ele analisa a roupa Alfineta Mostra a camisa Muito bom Não é? Dá patada Vai estar tirado Nós não somos seu funcionário não Entre duas horas antes Meia hora antes Meia hora antes Meia hora antes no Instagram Arroba Programa Pânico E teremos a presença Eu não gosto Do nosso querido Tomé Abduch Do Movimento Nas Ruas Mas é bonitinho Ele vai estar aqui Comentando as notícias Agora ele está no 3 e 1 Que vai terminar esse programa Chamando Sobra 1 Vai ser o Sobra 1 Emílio Cuidado, Emílio Ok E ele vai participar daqui a pouquinho É isso Marinho É isso Marinho Exatamente Eu sei que o Tomé Abduch É o Sérgio Moro É Ah, era pra conversar com o Sérgio Moro É Se tivesse chegado Eu fiquei muito empolgado Com essa manifestação Ele gosta de maltratar os ouvintes Ele gosta de maltratar os ouvintes Tratar como funcionário Mas eu tenho um testinho antes Olha aqui o meu roteiro aqui Tem uma página em branco no meio O Alex Paim Pede pra que a gente É verdade Chama Vá de Retrospectiva 2020 Show de stand-up Com a retrospectiva com ele Foi 37 Alex Paim É Acústico Business Rua da Consolação 2518 São Paulo Dia 17 A partir das 9 da noite É, vou tá fazendo show Apoio Que dia é dia 17 Dia 17 vai cair na quinta-feira Quinta-feira Da semana que vem É da semana que vem Gui Santana é um cara muito bacana Muito Ele é incrível Saudades Um grande artista Completamente ele é Mas gente boa Não fala assim Não fala assim Pelo amor de Deus Não é não Um cara muito legal Gosto muito do Gui Um beijo Vamos trazer ele aqui um dia Faustão da vida real Faustão da vida real Ele faz bons personagens Muito bem Ontem a Kalina esteve aqui Cobrindo as férias do Brown E o público ficou Ó o Brown Grande Brown Grande Brown Como é que parou aí Ó o dedão Ó o dedão O público agora Você sabe que a audiência É muito cruel né É Verdade é O Vitor Brown O Vitor Brown Que vinha aqui todo Agora eles querem Que o Vitor Brown Seja Dinamitado Não, não querem As pessoas gostam O Brown é um cara incrível Um profissional De extrema qualidade Capacitado Muito bom Muito gente boa Muito Então assim Não Não Ele é muito gente boa Muito bom profissional Mas rodou Rodou Já era Perdeu Eu vou falar a verdade Na comunicação Na vida as coisas são ciclos Dança dele se encerrou Eu acho que Partiu do momento Eu falei pra ele Não tira férias agora Tira com pânico É o Beetlejuice ali Muito bem Então vamos as notícias Diretamente da central Jovem Pan Da Panflix Vamos trazer agora A informação com ela Kalina Pode trazer pra você Onde você vai passar o ano novo? É isso que eu queria saber Provavelmente aqui na Panflix Aqui na Panflix Vai estar Jornalista não tem folga Jornalista San Silvestre Se cobre Provavelmente aqui na bancada Da Panflix Falando repita Fazendo uma contagem agressiva Então Mentira O ano novo a gente recebeu A escala ontem O ano novo eu vou folgar Um trabalha no Natal O outro trabalha no outro Exatamente A gente faz escala Então esse ano Se eu não me engano Eu folgo no Natal São três dias de folga Não Quer dizer Eu trabalho no Natal E folgo no Reveillon Você vai pra praia ou não? Vou nada Não dá muito trânsito Eu adoraria Você vai pra onde? Vai lá pra Penápolis? Vou ficar em casa mesmo Pra família No Zoom Sério? Não dá tempo Penápolis são 500km pra aí Cadê o Instagram? Posso passar o Instagram? Posso passar Já passou ontem Eu vi Posso passar? Ategoria Categoria Obrigada papai e mamãe agradecem Muito respeito por favor Pera aí Se mete não Ela que pediu respeito Calina Sabino Você que está pelo rádio A gente está aqui com a página Da Calina Tem 91 mil seguidores Vamos bater 100k logo Tem bastante seguidores Vamos bater 100k hoje A Calina Ela está na página Onde é essa praia? Mas sabe o que eu gostei Emílio? Depois que eu participei ontem Eu ganhei um grande número de seguidores Mas assim Todos bem respeitosos Então agradeço as mensagens de carinho De respeito E de reconhecimento pelo meu trabalho Porque muita gente questiona Tem um leve preconceito Porque jornalista Ah jornalista Publicar foto de biquíni Publicar foto na praia Gente a gente aproveita também A gente é gente A gente vai à praia A gente toma uma cervejinha de vez em quando A gente faz um churrasco A gente dança um samba Sabe Mas quando a gente está aqui Como jornalista A gente tem a credibilidade de jornalista Exatamente Então é só saber diferenciar as coisas E agradeço E a gente aqui no Pânico Gosta de conversar com jornalistas da casa Covardia ali Mas isso é errado Para que fique uma brincadeira Uma desconstrução Humanizar o cara O cara é tão sério Porque quando você está lá no jornal É muito sério Pois é Ninguém imagina Tanto que quando eu participei do Carnapã E até dancei É o Tchan Com o Espímpolo Com o Espímpolo E com o Navarro E com o Navarro Silvio Navarro E aí eu dancei E foi aquela coisa espontânea Porque o entretenimento permite isso Que você seja espontâneo Carismático Então as pessoas Você conquista até mais as pessoas Exatamente Porque não fica aquele quadradão Aquela coisa Bem Bonner Mas às vezes a gente passa dos limites também Um pouquinho E faz alguma coisa errada A gente já pede desculpa Mas o ser humano é assim A gente se empolga O ser humano é assim O que foi, Delari? A gente tem que pensar antes de falar É só pensar antes de falar Não, mas não dá Não dá Tem impulso Não dá Tem impulso Está aqui Não dá Não dá Não dá para pensar ao vivo assim Não dá para pensar antes de falar Não dá para pensar nisso